Olá, eu sou Maria da Guia, muito feliz hoje com vocês para gravar um vídeo de uma decoração de presente para vocês, para a gente comemorar juntos os 10 mil seguidores. Agora um pouco mais de 10 mil seguidores. Não consegui ter tempo para poder gravar esse vídeo antes, mas vamos lá agora e a gente vai decorar um bolo que está aqui já, já até está saindo o acetato dele, olha só, prensado no acetato, a gente está tirando o acetato e a gente vai dar início agora aqui, toma minha filha, a gente vai dar início agora a decoração desse bolo junto com vocês. Então vou baixar a câmera, vocês não vão me ver porque o presente é a decoração, ensinando mais uma decoração para vocês. Então bora lá para o bolo, o bolo é para mim esse bolo, então eu estou com o cabelo solto porque o bolo é meu, é nosso e nossa homenagem, certo? Então vamos lá. Agora esse vídeo vai ser cheio de dicas ricas para vocês, tá? Eu estou aqui com o meu o meu bolo, eu escolhi essa tábua quadrada porque para ficar diferente a gente não fica sempre na mesma coisa. Então você pode colocar um bolo redondo em uma tábua quadrada assim, fica muito bacana, jóia? Aqui o pezinho aqui, ó, não encaixa todos os pezinhos direitos, fica um lado mais alto. Então como é que eu vou fazer para confeitar esse bolo? Eu vou virar minha balharina de ponta cabeça, olha só, a base dela é menor, certo? Então agora sim vai dar certinho, ó, e eu vou aqui apoiar e vai, não vai ficar nenhum pezinho da minha da minha tábua, aqui ó, o pezinho dela, não vai ficar em cima e a gente vai dar início à decoração desse bolo. A primeira coisa que eu faço quando eu vou, quando eu tiro o acetato ou o plástico, quando tá, é dar uma lisada no recheio, para que ele fique nivelado e não atrapalhe na hora da minha decoração. É a primeira coisa que eu faço, certo? Sempre papel toalha por perto, pega outro rolo lá para a mãe, filha, por favor, que esse aqui tá acabando, e aí eu não preciso ficar lavando minha espátula toda hora. Essa espátula é a minha favorita, essa pequenininha, ela é a minha favorita, certo? Deixa eu centralizar aqui esse bolo, eu acho que tá ok para vocês. Agora vamos lá, mais uma dica, vou tirar o bolo daqui para dar outra dica para vocês. Olha só, quando a gente vai bater chantininho, esse é o ponto, buraco no meio, tá? Buraco no meio, aqui deu luz, deu luz, não deu sombra, tá aqui ó, tá vendo? E aqui o chantininho todo agarrado no bolo da minha batedeira, certo? Então esse daqui é o ponto. O chantilly que eu estou usando é o Amélia, que é o que eu mais gosto, estou usando o Amélia, esse normal, me dá o Amélia lá para eu mostrar qual que eu estou usando. E aqui de início, eu não coloco, deixa eu tirar isso aqui de novo, eu não coloco, não hidrato ele no início não, eu começo assim mesmo, ó, eu começo desse jeito mesmo com ele, poroso, é a forma que eu mais gosto de trabalhar, tá? Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Eu só saio dessa regra aqui quando eu vou fazer bolo para entregar no dia seguinte. Pronto, é esse aqui ó, o chantilly que eu estou usando, tá? O chanty mix da Amélia é o que eu estou usando agora. Eu uso esse, é o meu preferido, uso também o Amélia Supreme e também o outro da Puratus, que eu esqueci agora o nome. Também já usei muito o Lala, então tem algumas marcas que eu gosto. O Dela Crema eu usei, mas veio com muitos gruminhos entre a parede, usar o Dela Crema, estava dando muita dificuldade para usar o... Segura aqui meu amor, leva lá para a pia. Aqui, outra coisa que eu faço, que eu quero mostrar para vocês, é isso aqui ó, um rolo de plástico filme sempre, e é isso daqui, eu ganho muito tempo fazendo uso disso aqui. Porque o que eu faço? Sempre do lado onde eu vou confeitar, eu vou forrar aqui ó, a minha mesa de trabalho. Tá vendo? A minha mesa de trabalho eu deixo forrada com um pedaço de plástico filme. Por que isso? Às vezes eu nem sequer solto, eu deixo aqui. Por que que eu faço isso? Porque aqui eu coloco a minha espátula de trabalho, tudo que eu estou utilizando eu coloco aqui, e aí eu não sujo minha mesa. Também eu faço, eu hidrato quantidades pequenas de chantilly, chantilly, aliás, e eu aqui em cima mesmo, e eu não sujo outra coisa. Então aqui ó, vamos voltar com a balharina, encostar aqui, e vamos começar com o bolo. Aqui, o mesmo papel que eu peguei para poder limpar, eu venho aqui e limpo, certo? E vou começar a decorar o meu bolo. Olha quantas dicas que a gente já falou até agora, das dicas que eu dou aí no canal, para vocês aqui no canal, e agora vocês estão vendo na prática como é que eu faço, tá? Então aqui ó, eu vou espalhando. O chantilly pode ser a cor que for, que eu gosto de trabalhar com branco, e depois eu faço a coloração depois. Por que? Porque assim fica mais gostoso para o cliente comer, certo? E porque leva pouco corante. E também fica mais em conta, porque se eu gasto menos, lógico que a gente também termina ganhando um pouquinho mais. Mas o principal aqui é a técnica para que a gente ganhe no sabor. Não estou usando manga de confeitar até agora, né? Estou na vibe de não usar manga de confeitar o mínimo possível. Sabe por quê? Está frio, abessa, ruim de lavar louça. Bom, se você tem alguém para lavar louça aí para você, tudo bem. Mas aqui é só eu e minha filha lavando louça. Então, vamos fazer igual o carteiro do Chaves e evitar a fadiga. Então, manga eu só uso mesmo quando é estritamente necessário. Aí eu uso. Se não, eu vou fazendo o acabamento com a minha espátula e eu ganho muito com isso. Economizo água, sabão e tudo mais. Então, aqui, ó. Estou acabando de completar. Já vou chegar a câmera para perto, mais perto aqui para focar mais o bolo. E olha só. Já fiz a minha primeira pré-camada no meu bolo. Aqui em cima, vou arrastando para cima. Sem muita preocupação. Se tem farelinho de bolo, nada disso me preocupa agora. Nada. Nada, 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 nada. Só, só mesmo cobrir meu bolo. Só isso. E agora, eu vou passar a espátula de ângulo reto aqui para poder alisar o bolo. Olha só. Onde é que eu vou colocar a minha espátula? Então, eu não sujo a mesa. Então, está onde? Em cima do plástico filme, aonde eu coloquei. Então, aqui, ó. Eu passo a espátula para nivelar. Vejo onde tem alguns buraquinhos. Utilizo esse mesmo chantilly aqui. Por que esse mesmo chantilly? Porque ele já está com farelinho de bolo, né? Então, eu vou voltar e vou aplicar ele mesmo. Porque esse daqui, eu não posso voltar com o meu bolo. Porque ele está com farelinho de bolo. Pronto. Fiz a minha pré-camada. Quando eu não estou disposta, também não faço a pré-camada. Não vou negar, não vou mentir. Faço logo tudo. Mas a gente tem que ter muito maior controle de tudo, cuidado, por causa das bolhas de ar. Porque não tem nada mais desagradável do que você fazer um bolo, concluir o bolo e quando... Está vendo como é que está firme? E quando chega... Põe na geladeira, quando for entregar para o cliente, o bolo está com uma barriga, parece que está grávido. Começa a inchar aquela bolha do lado, não tem nada mais desagradável. O que é aquilo? Exatamente o ar que ficou entre o chantilly e o bolo. Porque o chantilly não aderiu no bolo do jeito que deveria. Então, em algum momento ficou. Então, se você... A gente, com a prática, a gente vai aprendendo. Até analisar o bolo, você sente... Você vai vendo a pressão, vai montando as barriguinhas conforme você vai alisando. E você vai percebendo que tem lugares que tem bolhas de ar. Então, quando acontece isso, você pega a própria espátula e fura. Entendeu? E aperta naquele lugar ali, para que a bolha de ar desapareça. Então, é só prática mesmo que a gente vai ganhando. Agora, o meu bolo, a pré-camada já está feita. Então, aqui mesmo, em cima do meu plástico, eu vou agora hidratar um pouco de chantilly. Tá? Vou hidratar um pouco de chantilly aqui, para poder fazer a cobertura desse bolo. Então, eu vou colocar aqui uma quantidade, que eu vou agora cobrir ele todo. Então, não tem necessidade de eu fazer essa hidratação de tudo. Pelo menos, eu não curto. Eu curto fazer dessa forma. Aí, aqui, com essa mesma espátula... Vou tirar aqui da frente. Essa mesma espátula, eu vou fazendo essa mistura, para ficar homogêneo. Tirar esse fosco, né? Que é o chantilly cru. Chantillinho, aliás, cru. Ele é fosco, ele é poroso. Então, aqui, eu vou fazendo a hidratação. Tô usando aqui, para hidratar leite condensado. Não tem quantidade. Isso aqui é realmente no olho, que a gente tem que fazer. Então, eu vou hidratando e vou fazendo esse movimento, ó. E vou vendo. Ainda tá poroso, ainda tá bolha, então não tá bom ainda. Eu vou colocando mais um pouco. E continuo a fazer a hidratação do meu chantilly. Tá? Sem medo de ser feliz. Sempre, você tem que deixar um pouco ainda de chantilly no bol. Sempre trabalhar com uma sobra. Porque aqui, se você hidratar demais, você tem como recuperar. Só é colocar um pouco desse chantilly que tá sem hidratar. Né? O chantilly que a gente chama de chantilly cru. E pronto. E mexer, que ele vai, outra vez, ficar maravilhoso. Tá? Então, é só uma questão de prática. Então, aqui, ó. O meu chantilly tá já lisinho. Tá perfeito. E vamos fazer a aplicação agora no bolo. Essa espátula eu vou limpar apenas porque ele tá com chantilly poroso. Ó. A gente vai limpando. Aqui caiu um farelo de bolo. Do papel. Aqui, ó. Vem aqui. Vou pegando as porções e vou aplicando no meu bolo. Olha só. E vou aplicando. Outra técnica que a gente pode usar, quando a gente tá com... Deixou o chantilly... A gente achou que o chantilly ficou bem hidratado e não ficou. Então, no final, você alisa e ainda fica um pouco poroso. E o bolo já tá pronto. Tá em cima da hora de você entregar o bolo pro cliente. O que é que você vai fazer? Você vai pegar... É... Vou fazer aqui na frente pra vocês verem como é que é. Olha só. Pego um pouco. Faço esse movimento. De vai e vem. E vou cobrindo ele todo, ó. Continuando. Fazendo o movimento de vai e vem. Tomando cuidado aqui na parte de cima. Porque essa parte de cima... Se a gente não fizer direitinho... Ele não vai ficar quinado. Então, aqui, ó. Tá vendo? A gente vai... Espalhando. E também aqui, na base. Esse bolo, ele ficou com mais ou menos 11, 12 de altura. Nem vi direito. De bolo. E recheio. Aqui, o recheio dele é brigadeiro de chocolate branco. E... Duas camadas de brigadeiro de chocolate branco. E uma camada de coco fresco. Tá? Aqui, eu não... Eu não... Trabalho com duas camadas... Com três camadas de recheio. Tá? Esse aqui eu fiz três porque era pra mim. Tinha sobrado recheio. Fiz a massa mais fina. Enfim. Trabalho com a massa um pouco mais alta. E com o recheio também mais farto. Mas apenas duas camadas de recheio. E não três. Mas nesse caso aqui, ia sobrar recheio. Ia guardar o recheio. Enfim. Todo mundo gosta de chocolate branco aqui em casa. Né? Meu esposo, meus filhos. Então, eu resolvi colocar no bolo e pronto. Aqui. Aí eu vou... Nivelando. Percebam que eu não usei nenhum tipo... Nenhum tipo de... Agora, esse fechamento, quando a gente vai encostar aqui, vai fechar. A gente tem que tomar cuidado, que é onde mais a bolha de ar. Não usei nenhum tipo de bico, nenhum tipo de manga. Até agora. E olha só. E a gente... Tá finalizando... Aqui, essa decoração desse bolo. Cobertura, pelo menos, né? De cobrir. Aqui, sem nenhuma preocupação, eu vou... Ajeitando. Vou vendo onde é que falta. Porque aí, quando eu for alisar, fica muito mais fácil... Pra fazer o acabamento final. Quando aqui em cima tá já mais bem nivelado. Então, aqui não precisa de... Sabe como é que a gente se torna uma confeiteira melhor? A gente fazendo sem medo. Sem entender o que você é capaz de fazer. Que você pode fazer. Que vai dar certo. Se der alguma coisa errada, você pode consertar. Faça com antecedência. Que vai dar tudo certo. Certo? É pensamento positivo. O trabalho é árduo. Tem as suas dificuldades. Mas a gente vai vencendo. Limpei também, ó. Minha espátula. Venho. E aliso. Quando você perceber que ainda tem algum tipo de porosidade aqui. Você pode fazer o seguinte. Você pode lavar mesmo. Lavar a sua espátula reta. Certo? Você pode lavar. Ficou algumas pequenas falhas aqui. Ó. Tá vendo? Que a gente tem que preencher com chantilly. Ó. É... Aí a gente pega... Eu pego da própria espátula. Aos pouquinhos. E vou aplicando. Quando acontece. Você vai e lava a espátula. Você não seca. Traz a espátula molhada. E você passa no bolo. Que vai ajudar a tirar a porosidade. Depois vai lá. Lava outra vez. Volta. Passa no bolo. Que aí vai ajudar, tá? Se for com água morninha. Ainda fica melhor. Você lava a espátula com água morna. Volta. E passa no bolo. E assim. Você vai conseguir alisar melhor. Aqui em cima. Você pode aquecer mesmo. Ferver uma água com água quente. Botar numa caneca. E mergulhando essa espátula. Que é de metal dentro. Né. E só sacudindo. Pra tirar o excesso da água. E passa aqui em cima. Que vai deixar bem lisinho. O seu bolo em cima. Tá? Por mais que o chantilly não tenha ficado muito lisinho. Você tem como dar uma consertada. Só que o único problema nesse caso. É o chantilly poroso ir pra geladeira. Né. E aí esse chantilly poroso indo pra geladeira. Ele vai rachar com uma facilidade enorme. Então é esse o cuidado só que você tem que ter. Se o bolo for sair da sua casa. For ficar na mesa do cliente. Sem ir pra geladeira. Não tem problema. Tá? Então aqui ó. Venho. Passo de novo. A espátula. Sempre a espátula tem que ser virada pra mim. Nunca assim. E aqui ó. Tá vendo? Pronto. O meu bolo ficou em ordem. Todas as laterais já tudo certinho. O ponto que eu tirei tá aqui ó. As costas do meu bolo. Quase imperceptível. Se eu tiro a mão muito leve. Fica tudo em ordem. E agora a gente vai dar um jeitinho aqui na parte de cima. E a gente vai fazer uma decoração linda pra esse bolo. Pra gente festejar aí esses 10 mil inscritos. Uma comunidade com 10 mil pessoas é muita gente. E merece comemoração. Então vamos aqui alisando. Olha só. Eu gosto muito de bolo de decoração simples. Na minha concepção, quanto mais simples, mais bonito. Não tem. Tem gente que enfeita tanto que o bolo termina ficando feio. Então a gente tem que ter. Hoje a pegada tá muito mais. Simples e elegante. Esse é o meu trabalho. Esse é o que eu gosto de fazer. Então ficaram aqui ó. Pequenas falhinhas. Eu tô consertando. Isso aqui que faz a diferença. Ó. Tô consertando. Ok. Agora. Aqui eu vou tirar o excesso. Daqui. Ok. Vou tirar o excesso. E eu vou fazer. Não um palito de churrasco, minha filha. Agora eu vou fazer uma decoração bem simples mesmo pra vocês. Vou pegar até um chantilly que já tá colorido na geladeira. E vou fazer uma decoração bem bacana pra vocês aqui. Pra que vocês entendam que a gente pode fazer o que a gente quiser com o nosso bolo. E a gente vai fazer um floral aqui. Pra que a gente festeje com flor. Né. Porque. É. Me dá um. Eu acho que eu vou ter que ir lá pegar. Porque a gente precisa. festejar todas as etapas da nossa vida. E aqui a gente vai comemorar junto isso aqui. Pega aquele corante na geladeira. Vou deixar aqui um pouquinho parado. E vou pegar o corante. Aqui ó. Eu tenho um rosa. Um rosa seco. Que foi uma mistura de rosa. Que eu fiz o rosa da Mago. Com uma gotinha de marrom. Então. Me dá esse rosa lindo. Aqui. Que agora eu vou colocar na manga de confeitar. Pra gente fazer uma decoração bem linda. Aqui no nosso bolo. E bem. É. Minha cara né. Bem minha cara. E também. Dar uma aulinha pra vocês. De. De flor. Que isso daqui. Gente. Vocês não tem noção do presente que eu tô dando pra vocês. Porque isso daqui. Que a gente realmente não encontra. Por aí. Nos vídeos. Então aqui ó. É uma quantidade pequena. De. De chantilly. De chantininho. Cor de rosa. Não. É uma quantidade grande. Agora. A gente vai fazer. Aqui primeiro ó. Olha só. A gente vai pegar. Isso aqui é um bico pétala. Um bico 102. Ok. A pontinha fina. Eu vou virar pra cima. E a pontinha grossa pra baixo. Então eu venho aqui. Libero. Chantilly. E paro. Ok. Venho aqui. Cubro. Venho pro outro lado. E. Cubro. O que que é isso aqui? Uma rosa. Vou inclinando. Vou limpando o meu bico. Vou inclinando. E vou trazendo. Pra baixo. Olha. Venho aqui. Inclino. E venho. E eu vou abrindo as pétalas. Limpo o bico. Inclino. E venho. E olha só. Que coisa linda. Tá dando pra ver? Mais ou menos. Aí. Vamos fazer no bolo pra ver. Mas quando a gente for fazer qualquer trabalho. É muito importante a gente começar primeiro. Fazendo na espátula. Tá? Agora. Eu vou fazer primeiro. Ó. Com os cabinhos aqui. Invisíveis. De qualquer jeito que eu imaginar. Venho aqui pra ponta. E vou fazendo. Mais a linha. E puxo pra cá. Pra onde eu quiser. Eu quero fazer uma roseira. Ó. Certo? E eu vou fazer as minhas rosas agora. Tá? Eu não preciso fazer sempre igual. Cada bolo que eu fizer. Eu posso fazer diferente. Então vamos lá. Vamos limpar o bico. E vamos iniciar. Pontinha fina pra cima. Aqui ó. Fecho. Bem fechadinho. Pra eu ter o controle. E venho aqui ó. Pontinha pra cima. Deixo. Soltar. E solto. Eu faço o miolinho da minha rosa. Essa câmera tá saindo o foco. Faço o miolinho. Venho daqui. Pra cá. E dou uma girada na mão. Venho pro outro lado. E dou uma girada na minha mão pro outro lado. Agora eu tenho que abrir um pouquinho a minha mão. Venho aqui. Abro um pouquinho. E trago. Do outro lado. Limpo o bico sempre. Abro um pouquinho. E venho pra baixo. Pronto. Tirei o excesso. E olha que florzinha linda. Mais uma. Pra baixo. Limpo. Mais uma pra baixo. Limpo. Aqui venho. Posiciono. E deixo. E outra. Posso deixar só a pétalazinha também. Esse miolinho. Como se tivesse o botãozinho da minha flor fechadinho. Da minha rosa fechadinha. Pra desabrochar. Se eu quiser também. Posso deixar assim. Ok? Venho. Passo pra cá. Pra cá. Sempre sem medo de. Com a própria ponta do bico. A gente tirar os excessos. Abro um pouquinho mais. Lembro que é uma rosinha. Que eu tô fazendo. Abro do outro lado. Olha só. Isso aqui é treino, tá? Isso aqui é treino. Isso aqui você tem que fazer. Pra você saber que você é capaz de fazer. Ó. Ajeito. Venho aqui. Na outra. Bem na parte de cima. E faço o botãozinho. O miolinho. Venho. Puxo. Pra um lado. Arrumo com o bico. Venho pro outro. E arrumo. Olha só. Que delicadeza. Abro um pouco minha mão. E vou. Abro. E vou. Ok? Mais uma. Olha só. Olha só. Olha só. Tá vendo? Olha que charme que já tá isso daqui. Agora eu vou fazer. Já fiz as rosas principais. Vou virar aqui meu paninho pra eu limpar a mãozinha. Já fiz as rosas principais. Agora eu vou fazer. Outros cabinhos aqui. Pra poder fazer. As. É. Os botões. Grudadinhos aqui. Então você vai criando, tá? Agora eu vou encher de botões. Ó. Que pode ser só assim. Alguns eu posso fazer começando a desabrochar. Com esse miolinho. E mais. Outros. É. Pra lá e pra cá. Aí é você que escolhe. Já tá lindo, não tá? O meu bolo. Já tá maravilhoso. Certo? E olha. Um pouquinho de chantilly eu utilizei. Muito pouquinho. Então aqui ó. Já tá lindo. Mas falta alguma coisa, né? Falta um verde. Falta alguma coisinha. Então agora a gente vai. Colocar um pouquinho de verde. Nisso daqui. Ok? A gente vai botar um pouquinho de verde. Vou utilizar até um pouquinho desse. Desse mesmo rosa aqui. Pra poder misturar. Que eu quero. Um verde. Mas não. Eu vou usar o verde folha. Eu não. Da mago. Eu não quero. Que eu fusque. Eu não quero colocar um verde aqui. Forte. Que vai ofuscar o meu trabalho. Então aqui ó. Botei duas gotinhas. E vou misturar. Aqui num restinho de branco que eu tenho. Que eu quero uma cor. Como se fosse uma folha envelhecida. Ó. Eu consegui essa cor. Um pouco amarelada. Vou colocar um pouco mais de verde. Acho que deu. Consegui aqui um verde abacate. Lindo. Ó. Que não vai roubar. Aqui a imagem. Da minha florzinha. É. Dá uma parada aqui minha filha. Por favor. Tem que pegar o bico. Antes de aplicar as folhinhas e os detalhes. A gente limpa a tábua primeiro. Porque isso daqui depois. Já estando feito. Facilita a nossa vida. Tá vendo? Eu tô com o perfex. Que eu embrulhei aqui ó. Minha espátula. Certo? Aqui. E eu venho passando aqui na minha lateral. Agora aqui a mão tem que tá firme. E eu tenho que tá concentrada no que eu tô fazendo. Porque senão eu enfri o mão no bolo. Facinho, facinho, facinho. Tô aqui ó. Com o meu bico. É. Esse que parece um biquinho de passarinho. Olha só. Parece um biquinho de passarinho. Ele é o 352352 da Mago. Tá vendo? A gente vai fazer umas folhinhas agora. Aqui de maneira aleatória. A gente vai. Espreme. Para de espremer e puxa. Certo? Olha aí a folhinha. Ó. Aperto, paro e puxo. Aperto, paro e puxo. E assim eu vou fazendo quantas folhas. Viro pro outro lado. Aperto, paro e puxo. Ó. E eu vou fazendo quantas folhinhas eu quiser. Tanto de um lado quanto do outro. Tá? Eu vou posicionando a mão pro lado, pro outro. E eu vou colocando as minhas folhinhas. Quando fica um pouco em pézinha, você empurra. Com o próprio bico. E olha. Pronto. Já ganhou uma outra carinha diferente o meu bolo. Aqui, se eu quisesse fazer essa... Eu fiz, no caso, com o palito de churrasco. Como se fosse o cabinho invisível da flor, né? Mas se eu quiser fazer também com o mesmo verde ou com outro tom de verde. Só é usar o bico perlé. Bico perlé é esse que só tem um furinho no meio. Só tem um buraquinho no meio. É o perlé. Tem de numeração e tem também sem numeração. Que são os bicos sem marca. Pronto. Pra mim, aqui já estaria em ordem. Mas, como eu quero ainda fazer uma graça, eu vou colocar esse mesmo acabamento aqui, ó. No pezinho da minha tábua. Limpei o meu bico e eu vou colocar aqui, ó. Olha só. Olha só. Vou fazendo umas mini folhinhas nele todo. Normalmente, eu não gosto de fazer todo por inteiro. Então, aqui, ó. Eu fiz cinco pra cá. Vou dar um espaço e fazer mais cinco. Ah, precisa ser cinco? Não. Você pode fazer com três. Você pode fazer com quantas você quiser. Pronto. Você determina e vai. O importante que eu acho é ter uma harmonia. Se tem uma harmonia, tá valendo. E eu vou fazendo... Opa, faltou uma. Pra ganhar uma carinha nova no bolo. Não ficar só aquilo dali. E eu posso espalhar em volta do bolo também quantas flores eu quiser. Pode ser dessa, pode ser de outra. Flor. Não precisa ser tudo igualzinha. E olha isso aqui. Olha que lindo que é esse trabalho. E isso aqui, lógico, é a frente do bolo. Se eu quiser ainda deixar essa flor ainda mais bonita, eu tenho aqui, ó. Pérolas. Mini pérolas. Feita com chocobol. E pó perolado dourado. Eu vou pegar essa pinça aqui, ó. É uma pinça normal que a gente compra. É pinça de sobrancelha. Só que só é usada para confeitaria. Então, eu tenho uma pinçazinha dessa. Venho aqui, ó. Pego uma pérola e coloco aqui, ó. Em um cantinho da minha rosa. Tá vendo que charme? E pode ser dessa dourada. Pode ser a pérola cor de pérola mesmo. Pode ser qualquer uma. E você vai colocando aonde você julgar necessário. Aqui não tem uma regra. Só você precisa manter a harmonia. Olha. Venho aqui, pego. E coloco aqui. Olha que charme, que glamour, que coisa maravilhosa que a gente já tem. E com muito pouca coisa. Certo? Aqui em cima, não vai colocar nada? Não. Eu não vou colocar nada. Porque o meu presente para vocês era apenas essa decoração que vocês não encontram em qualquer lugar. Tá bom? Então, eis aqui o nosso bolinho. E agora, a gente vai colocar o nosso topo. E a gente vai ter um bolo incrível, comemorando aí os 10 mil seguidores. Aqui em cima eu poderia ter quinas imperfeitas. Branca, pintada com dourado. Então, isso daqui é a criatividade de vocês. Outra coisa que a gente pode fazer é soltar também na tábua folhinhas. Aqui e ali, não precisa ser todas iguais. A gente pode espalhar na tábua pequenas folhinhas. Também no bolo. No decorrer do bolo, a gente pode soltar folhinhas. Soltas, sem muita regra. Apenas para não deixar o bolo todo branco, caso você não queira. Olha só. Tá vendo? E você tem um bolo incrível. E super harmonioso. Me dá um topo aí, minha filha. Olha que coisa linda que ficou. Olha que coisa linda que ficou. Agora a gente vai colocar um pouco de festa, claro. que não pode faltar para a gente comemorar, olha só, os nossos 10K. Espera aí que eu já suspendo a câmera para vocês verem um pouquinho. Olha só. E festa, tem que ter balão, não é mesmo? Olha. Suspende a câmera um pouquinho. E olha aí que bolo incrível que a gente deu aí para vocês de presente para a gente de presente porque a gente merece. Afinal, são quase dois anos, né? Eu acho que já fizeram dois anos no canal e a gente conseguiu essa marca de 10 mil inscritos. E tá aí esse bolo para vocês. Maravilhoso. Para a gente fazer um print aí. Se vocês quiserem, eu vou tirar aqui a cadeira. Quem quiser faz um print. E depois a gente pode reproduzir esse trabalho. Colocar nas redes sociais aí no Instagram e me marcar, hein? Me marca que eu vou lá e comento e vejo o trabalho de vocês. Então, eis aí o meu presente para vocês. Essa decoração incrível, maravilhosa e que a gente não encontra por aqui no YouTube, né? É muito difícil a gente encontrar. Muito difícil mesmo. Então, eis aí o meu presente para vocês. Agora a gente vai cortar o bolo. É! Vocês acharam que a gente não ia cortar? A gente vai cortar o bolo agora. Para um pouquinho que a gente... Agora a gente senta e bora cortar o bolo. Agora mais uma aula, hein? Cortar o bolo. Não é para fazer um buraco no meio de um bolo, principalmente de um bolo tão pequeno como esse. Esse não é o 15. Se a gente faz um buraco no meio para cortar o bolo, você perdeu o bolo todo, né? Então aqui, ó. Vamos tirar o nosso topo. E não tem como a gente cortar com ele, né? Isso aqui. Nossos agradecimentos ao nosso amigo Johnny, que fez o topo, da Atração Mix, nosso parceiro, né? Como também a nossa querida Adriana, da Mimos da Dri, que também faz topos para mim. Por sinal, topos lindos, belíssimos dos dois. Então fica aqui o nosso agradecimento a eles. Ó, a gente não corta... Minha peixeira de estimação. A gente não corta bolo com a espátula de bolo. A espátula, ela não tem aquela parte mais fina na lateral como é própria da faca. Tem algumas até que tem. Mas não é legal de cortar com a espátula, mesmo assim que a espátula tem um tamanho menor. Então a gente corta o bolo com a faca. Me dá... Eu esqueci de pegar a tábua. Pega a tábua lá para a mamãe cortar esse bolo da forma mais fácil, que aí você pode fazer o bolo alto, do jeito que for. Esse bolo não vai tombar. Você pode ficar despreocupado, você vai conseguir cortar o bolo. Qualquer bolo de 15 de altura, de 20 de altura, que ele não vai tombar se você seguir esse requisito aqui. A gente pega uma tábua. Essa minha tábua aqui é apenas de doce. Se você não tiver aí uma tábua só de doce, ou você compra, ou você utiliza uma que não deixa resíduo. Tem algumas tábuas dessas que são de vidro, por exemplo. Ou até mesmo um prato maior. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar uma parte desse bolo. Pode ser no meio, pode ser onde você quiser. vai encostar. Olha só. Encostei e virei. Aqui. Olha que coisa linda que tá esse bolo. Tá vendo? Então aqui... Deixa eu virar a outra parte aqui pra vocês também. Peraí. Tô atrapalhada com a mão só pra fazer isso. Ó, vou virar aqui pra vocês o bolo. Foca aqui, minha filha. Dá um zoom aqui, por favor. No bolo. Deu zoom? Muito bem. Olha só que maravilhosa que é essa massa. E olha que incrível esse recheio. Tá? Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai cortar, ó, as fatias aqui, ó. Olha só. Aqui a gente vai cortar nossas fatias. E aqui sim, a gente vai servir. Deixa eu tirar de novo daqui um pouquinho. Emporrar aqui um pouquinho pra frente. E aqui, ó. Aí sim, aqui você vai servir. Aí, nessa hora, você pega com a espátula e serve no seu pratinho. Tá vendo? E aqui você corta a fatia do tamanho que você quiser. Olha a do meio. Ó. Olha isso aqui. E a faca você usa pra empurrar. Pronto. Olha só. Tá aqui a nossa fatia de bolo. E aí, agora o que a gente faz? A gente vai ter que provar pra vocês verem, né? Não tem jeito. Vamos levantar a câmera. E vamos dar sequência no vídeo de tortura. Vamos dando sequência ao vídeo de tortura. Já aqui eu fiz o outro prato pra você, que eu sei que você tá aí esperando. Daqui. Vamos dar sequência ao vídeo de tortura. Vou comer nesse daqui. Toma esse aqui pra vocês dois. Olha só. Sujei tudo. Vamos lá. Olha só isso aqui. Olha essa massa. Que incrível. Olha. Recheio de coco fresco e chocolate branco. Duas camadas de chocolate branco, uma de coco fresco. Hum. Sem palavras para descrever o sabor desse bolo. Sem palavras. Quem comprou a minha apostila, sabe como que é gostosa essa massa. Como que é gostoso esses recheios. Só é você executar bem a receita. É... Usar as dicas que eu dou, tudo mais. Que você vai ter esse resultado aqui dessa massa incrível. Desse bolo maravilhoso de presente aí pra vocês. Ó. Vou comer mais uma garfada. Em homenagem a vocês. Porque, enfim, né. A gente precisa... Prestigial. Maravilhoso. Aqui, minha filha. Aqui, a gente vai continuar agora cortando esse bolo. Pra vocês verem como que a gente dá sequência no corte desse bolo. Tá? Vou pegar essa fatia aqui e vou colocar aqui do lado. Só pra mostrar pra vocês como que a gente continua cortando esse bolo. Olha. Próxima camada, a gente vai, ó. Mais uma fatia. A gente vai até embaixo. Joga pra cima da tábua. E aqui a gente faz o corte outra vez. Olha. Das fatias. Aqui, ó. Certo? Daquele primeiro pedaço que eu tirei, eu cortei quatro fatias. Aqui eu cortei mais quatro fatias. Aqui dá mais quatro, cinco fatias. Certo? Então, depende aí da... Eu sou generosa com as fatias aqui. Eu cortei essa daqui maior. Ó. Essas daqui ficaram mais grossas. Aqui, ó. Tô tirando pra vocês verem. Olha só. Tá vendo? Uma fatia farta. Então, vou lá o 15. Se você cortar... Essa daqui dá pra fazer duas fatias. Mas eu gosto de cortar assim, mais generoso. Tá? Então, dá pra você comer muito bem num bolo desse. Então, incidei também a cortar o bolo. Comi um pedaço pra vocês verem. E a gente fica por aqui. Não esquece de deixar teu like pra mim. Não esquece de deixar teu comentário. Porque ele é muito valioso pra mim. E esse é o único contato que eu tenho pra vocês. Que me faz entender o que vocês querem. O jeito que vocês pensam. Chegou o vizinho mozoqueiro. Então, é o jeito que vocês pensam. Muito bem pra gente se conhecer melhor. Me diz de onde você é. Me diz se você gosta desse vídeo. Se quem mais que a gente pode trocar experiências e ideias aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.